E aí seus lindos, bora aprender como pegar novos 5 item grátis aqui no Roblox E se você já gosta de vídeo de item grátis, já deixe o seu like e se inscreva no canal E o desafio de hoje é comentar a palavra bala de olhos fechados E se você quiser aparecer no próximo vídeo, comente a hashtag Minodos Então bora lá começar esse vídeo Hoje é com o pessoal Narsa Sweet Rubs Eu vou deixar ele aí no primeiro comentário fixado pessoal E aqui pessoal, pra você tá ganhando o primeiro item grátis Você precisa tá no top 20 mil do Ladyboard Aqui nessa opção do Ladyboard você consegue ver melhor Olha, aqui tem as pessoas, né, e o ranking E aqui tá o top 20 E a última pessoa que tava no top 20 Tá vendo? Olha aqui no top 20 mil Ele tem o G4 e o óculosinho aqui desenhado Então pessoal, é quer dizer que você precisa tá no top 20 mil E como é que você consegue ir para o top 20 mil? É apenas jogando esses minigames como eu tô jogando agora Quanto mais minigames você jogar Mais rápido você vai subir no ranking, tá bom? Porque você vai conseguir uma pontuação Que vai fazer você subir Tem vários minigames, esse só um deles que eu tô mostrando Esse daí eu não sabia muito bem como funcionava Mas tem alguns minigames que você pode deixar aqui O jogo parado que você vai conseguir a pontuação igual, tá bom? Você consegue ali umas 20 ou 30 pontinhos por jogo Então depende muito do dia A pessoa que tava aqui na minha frente, né, no top 20 mil Tinha em torno de 200 e pouquinhos pontos acumulados mais ou menos Então eu precisaria bater essa pessoa Então aí pessoal, vocês podem ver que eu joguei vários minigames além desses E aí eu fui acumulando uma pontuação pessoal E eu preciso chegar no top 20 mil, beleza? Então tem esse jogo do copo como eu mostrei Olha, no final você ainda ganha ali, ó, mostra ali tudo certinho E aí você dá um clique e pronto Joguei outros minigames, também teve esse outro minigame que eu joguei Teve outros também que eu acabei jogando durante o vídeo Que eu mostrei aí um pedacinho de cada um Porque senão vai ficar muito grande o vídeo E bom pessoal, pra você tá conseguindo outros dois itens grátis Você também precisa tá no Lady Board Só que dessa vez você precisa tá em outro top 100 Então é mais difícil Só que você também consegue dois itens grátis Que é o colar e um outro óculos de sol Que ele também é bem bonito E aí você vai fazendo a mesma coisa, jogando mais minigames e mais minigames Até você ir subindo de nível Gente, eu vou ser bem realista Parece ser chato e demorado Mas os joguinhos são bem divertidos Eu gosto bastante desses minigames Tem vários, ele lembra muito Fall Guys, um jogo também Então é bem legal E aí você vai subindo e assim que você chegar Tanto no top 20 mil, tanto no top 100 Você vai ganhar uns bandejas Mas eu tenho um aviso muito importante Às vezes pessoal, eles demoram bastante pra fazer o login Pra você subir de ranking Então não se preocupe se você demorar um tempinho Algum tempo ali pra conseguir Tá realmente conseguindo os itens Porque eles demoram um tempo pra carregar E além desses três itens do ranking Você também consegue o item Aqui na parte das tasks Como vocês podem ver Tem essa mochilinha aí em formato de boquinha Super fofo E aqui tá escrito que basicamente Você precisa fazer as tasks da semana Pra tá conseguindo os itens Em geral, gente, é bem simples, tá? Você só precisa realizar alguns minigames Se você ficar aqui jogando nessa parte aqui Do tabuleiro, você também consegue Só que tem uma específica Que eu acho que eu fiquei meio confusa Na hora de fazer ela Mas depois eu entendi Que é essa daqui Que é Use 10 Power Ups Isso daqui, gente, basicamente É essas balinhas ali Que ficam embaixo Que você consegue Conforme você vai jogando Uma hora vai aparecer Pra você comprar elas E você compra No total, acho que são 10 Se eu não me engano Que eu preciso usar E aí, ó Tá vendo que eu vou jogando E ela vai aumentando Inclusive, pessoal Aqui eu vou dar até um item bônus Que eu já mostrei pra vocês Mas também Que você pode estar conseguindo pegar Se você não pegou Eu já gravei vídeo pra vocês Mas é um item de chapéu Super bonitinho Que você precisa estar jogando aqui E assim que você conseguir Os 10 itens Que se tiverem espalhados pelo mapa Assim como essa calça aqui Que eu vou pegar Tá bom? É só eu vir aqui, olha Em comprar Eu tenho 64 Eu preciso de 30 E pronto Eu já consegui 11, né? Porque eu já peguei o item Mas é bem simples É só você ficar aqui jogando E eu tenho também Que completar As 23 Pra tá conseguindo Completar as tarefas da semana Pra tá pegando outro item Então assim Você faz um jogo Você acaba ganhando Algumas coisinhas Pra tá conseguindo Um outro item grátis Ok? E aí essas balinhas É o que você compra É só você clicar nela Colocar em usar E pronto Já vai tá Contando as balinhas Tá bom? E aí você fica de olho ali Olha nessa parte Que tá aumentando Ver se tá aumentando certinho E aí você vai colocar em clay E pronto Tá vendo? Olha ali tem 4 Já feito desse power user Vou mostrar aqui pra vocês Como é que faz E é bem simples É só isso mesmo E você já vai tá conseguindo Mais um não Mais dois itens grátis Só de você tá fazendo isso Tá parecendo um bandage aqui Que eu usei as balinhas Mas é basicamente isso Pessoal Essa daqui é mais fácil Eu achei essa bolsinha Bem mais fácil De tá pegando E eu espero que vocês Tentem pegar Porque é bem legal E são vários minigames Bem divertidos Então você pode tá pegando os itens E ainda se divertindo Pessoal E aí vocês tão gostando? Então já aproveita E já deixa o like Se inscreva no canal Estamos muito perto De 50 mil inscritos E lembrando que Obviamente vai ter live Assim que a gente vai ter A meta Beleza? E aí pessoal Esses aqui foram os itens Que a gente conseguiu pegar Primeiramente eu coloquei Esses 3 Tá bom pessoal? Temos aqui o colarzinho Que a gente pega Quando chegar no top 100 Super lindo Ele é muito fofo O óculos também Do top 100 A mochilinha Que a gente precisa Tá completando As tasks da semana E também temos aqui O óculos E o chifrezinho Que o óculos A gente pega Tando no top 20 mil E esse chifrezinho Também Viu pessoal? Então Esses foram os itens Que a gente conseguiu pegar O óculos Deu uma bugadinha ali Mas tudo bem Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau